Olá meus amigos do canal, estamos iniciando mais um vídeo, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar da família Cupido, mas antes já deixa aí o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações que é muito importante. O Eliseu foi na casa do Cupido gravar mais um vídeo e também mostrar novas atualizações sobre a casa. O pessoal estava pedindo muito que estivesse uma porta no ponto de trabalho que desse acesso para a casa. Eu achei essa ideia muito boa. E vocês? E esse pedido foi realizado. A cozinha e a sala vai ser dividida por um balcão. O Maurício veio com seu Francivaldo ver a obra do Cupido. Seu Francivaldo está muito focado. Os materiais nunca faltam na obra do Cupido. A obra está muito avançada. Seu Antônio tem prezado muito pela segurança, pela organização e pela economia. Ainda tem partes que ainda vai receber o aterro, como o quarto da Lauana, como o quarto do Cupido e da Isabela e como o banheiro. O Cupido disse que não compraram o aterro, pois era por cada centavo que eles ganham. Pois é um presente que as pessoas estão doando para eles. Aí ele falou, esse dinheiro que pega para comprar o aterro, pode usar para comprar outras coisas, Tipo cimento, tijolo, pois ele acha que é mais viável. Então o aterro está vindo do nivelamento do terreno. Fazendo isso, economiza mais. O Eliseu ficou surpreso com a fala do Cupido. Diz que não esperava uma resposta melhor. Estão usando na massa sabão em pó. Foi uma dica de um escrito. O Cupido disse que ficou muito boa e cheirosa. A família Cupido merece tudo o que o Eliseu e os escritos estão fazendo por eles. As paredes já estão muito altas. O Eliseu disse que já faz uns 20 dias que começaram a obra e já está muito avançada. Só não está mais avançada porque está chovendo muito. Gente, eu quero agradecer ao Eliseu e a sua equipe por estar sempre nos atualizando sobre essa obra maravilhosa. Agradecer a todos os escritos que estão me assistindo e àqueles que estão contribuindo para a obra do Cupido naquilo que podem. Gente, vocês estão gostando da obra do Cupido? Deixe sua resposta nos comentários. Pessoal, foi esse o vídeo. Até o próximo.